Assim profetiza Jeremias falando em nome do Senhor ao povo Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para ser desfelizes O profeta fala de uma recíproca pertença entre Deus e o povo Usando uma linguagem que pode ter também uma conotação esponsal Ao mesmo tempo denuncia o pecado de surdez, de desatenção à voz do Senhor O que pode nos fechar ouvidos e coração à voz de Deus? O barulho como falta de silêncio, há distrações O nosso egoísmo, orgulho que nos enchem de nós mesmos E não deixam espaço para os outros Jesus fala no Evangelho da ação do demônio Ele constrói muros, barreiras, gera divisão Impede e confunde a comunicação Atrapalha a nossa conexão com Deus, com os irmãos Com a profundidade do nosso próprio coração, com a criação A quaresma é o tempo por excelência de preparação ao batismo dos adultos Ou de pedirmos a Deus uma renovada efusão do seu espírito No ritual do batismo há um rito facultativo após a entrega da vela acesa Quando se diz ao batizando a palavra aramaica O celebrante toca os ouvidos e a boca da criança do batizando dizendo O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvirem e os mudos falar Te concedas, te conceda que possas logo ouvir a sua palavra E professar a fé para louvor e glória de Deus Pai A pastoral do batismo ensina que pelo batismo o Senhor Através do Espírito Santo Abre os ouvidos do batizando Para que ouça e entenda a palavra de Deus Solta a sua língua e lhe abre a boca para poder professar a sua fé Possamos hoje ouvir essa voz que ressoa em nossos corações Desde o dia do nosso batismo Éfeta, abre-te Não permite que em tua vida encontrem espaço Os construtores de muros, de divisão Os ruídos que impedem uma límpida comunicação Abre-te ao amor de Deus Abre-te ao grande outro que é Deus e aos outros Teus irmãos e irmãs Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado